Galera, a dublagem de Boruto foi uma dublagem que surpreendeu muito nós fãs. Isso porque, mano, a dublagem do anime pegou o top 2 dos mais assistidos da Netflix. É, galera, por incrível que pareça, Boruto chegou nesse ranking. Eu confesso pra vocês que eu não esperava que essa dublagem de Boruto se classificasse tão bem. E como todos nós sabemos, a Netflix adicionou 3 temporadas de Boruto totalmente dubladas no seu catálogo, que dá em torno de 52 episódios. Porém, o que os fãs vêm se perguntando é quando vai sair a 4ª temporada de Boruto dublado. E se você quer saber tudo sobre essa 4ª temporada, fica comigo até o final do vídeo que eu vou estar explicando tudo pra vocês. Fala, galera! Tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal NerdizanoTV. Quem tá falando aqui é o Diego. E, galera, antes de fato a gente para o conteúdo, eu vou pedir a vocês que deixem o like aqui no começo do vídeo. Pois quando você faz isso, além de me ajudar bastante, me incentiva a trazer mais conteúdos como esse. Aproveita também, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não tá perdendo nenhum conteúdo aqui do canal. E sem mais de longas, bora pro vídeo! Galera, logo do início, quando saiu a dublagem de Boruto, eu não tava botando muita fé que essa dublagem iria chegar tão longe. Porém, para minha surpresa, essa dublagem foi mais sucesso do que eu tava esperando. É, galera, a dublagem de Boruto realmente ganhou o coração dos fãs. E, cara, eu lembro que há um tempo atrás, antes da dublagem de Boruto ser lançada, a J-Box, que pra quem não sabe, é um site muito relevante de animes, fez uma publicação em seu site falando que Boruto ganharia uma dublagem em português. E logo depois de o site ter anunciado isso, os fãs foram uma loucura. E não foi de felicidade não, mano, foi de tristeza mesmo. Muitos fãs dizendo que preferia a dublagem de Naruto e Pudem. Antes de Boruto dublado sair, os fãs já estavam criticando a dublagem. Tanto, galera, que quando essa notícia saiu, eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito. E, cara, o que tinha de gente criticando essa dublagem nos comentários não era brincadeira. E por esse motivo, galera, eu não botei tanta fé que a dublagem de Boruto iria pegar esse hype todo. No entanto, algum tempo depois que a J-Box anunciou essa dublagem, a plataforma da Quantio adicionou 50 dos episódios de Boruto totalmente dublados no seu catálogo. E, cara, o sucesso que essa dublagem fez quando chegou no serviço do streaming não foi brincadeira. Tanto que nas pesquisas do Google, Boruto dublado tava sendo mais pesquisado do que One Piece dublado. É, galera, pra você ver o quanto essa dublagem de Boruto tá fazendo sucesso. E você pensa que para por aí, nada disso. Pouco tempo depois que Boruto dublado foi adicionado no catálogo da Quantio, a Netflix também anunciou que a dublagem de Boruto iria chegar na sua plataforma. Mas agora com um total de 80 episódios, o que deixou os fãs ainda mais hypados. Porém, logo de início, a Netflix adicionou apenas 3 temporadas, que deu em torno de 52 episódios. E vale lembrar, galera, que logo de início, a Netflix adicionou apenas 40 episódios, que deu em torno de 2 temporadas. E só depois de 2 dias, a plataforma adicionou a terceira temporada que acrescentou mais 12 episódios. O que deu um total de 52 episódios. E, cara, quando essa dublagem chegou no catálogo da Netflix, fez um sucesso absurdo. Pegando até mesmo o top 2 do ranking dos maiores assistidos da Netflix. Coisa que só outros dois animes tinham conseguido até então. Que no caso, Pokémon e Nanatsu no Taizai. E sem contar também, galera, que Boruto tinha desvantagem da dublagem já estar disponível no catálogo da Conti ou em Insight Piratas. E mesmo assim, mano, a dublagem se classificou muito bem na plataforma da Netflix. No entanto, o que a galera quer saber de verdade é quando vai sair novos episódios de Boruto dublado. Que no caso, a quarta temporada. E, cara, em minha opinião, eu creio que é bem capaz que chega ainda esse mês de fevereiro. Coisa que eu não tô botando tanta fé assim. Isso porque, mano, vai ficar muito em cima. Mas se a gente levar em conta o sucesso que a dublagem tá fazendo, é muito provável que chegue sim esse mês. Eu acho que agora vocês devem estar pensando... Ah, Diego, se não chegar nesse mês, quando de fato vai chegar? Bom, galera, no mês de março, todos nós sabemos que vai chegar a dublagem de One Piece. O que significa que a Netflix vai querer manter o hype apenas em One Piece. Deixando assim Boruto um pouco de lado. Então, mano, a época boa mesmo para lançar a quarta temporada de Boruto seria em fevereiro. Afinal de contas, o hype do momento tá todo em cima de Boruto. E eu acho muito difícil que seja lançado no mês de março. Até porque, galera, já vai ser lançada uma nova temporada de One Piece. E eles fazendo isso, vai acabar flopando as duas obras. E por esses motivos, eu creio muito que a quarta temporada de Boruto seja lançada ainda nesse mês de fevereiro. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo o que você achou dessa novidade que eu prometo que vou estar tentando responder todos vocês. E é claro, né, galera? Se você gostou do conteúdo e quer ficar por dentro de mais vídeos como esse, então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Para só assim você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Aproveita também, já vai deixando seu like. Porque, sério, mano, quando você deixa seu like, você não tem noção do quanto isso me ajuda. Tamo junto, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!